Você pira nesse negócio de inteligência artificial? Oh, inteligência artificial é... Hoje já é, né, cara? A sonda que pousou lá no asteroide, cara. Tudo inteligência artificial. Totalmente inteligência artificial, cara. Ninguém, porque o cara programou, carregou os comandos nela, cara. Ela fez tudo sozinho. E outra, na hora que ela tava vindo pousar, ela usou um dos algoritmos mais pica de machine learning, que a gente chama, né? Que é aprendizado de máquina, né? Ela veio pousar, o asteroide tem todo cheio daquelas rochas, né? Pra todo lado. E ela tinha que pousar no lugar exato. À medida que ela veio descendo, ela foi lendo o terreno, comparando em tempo real aquela imagem com um banco de dados de imagem que ela tinha pra poder posicionar ela no lugar certinho. E ela acertou, cara. A precisão foi de menos 0.5 metros, cara. Caralho! A precisão do ponto onde ela ia pousar. Então é um negocinho absurdo, cara. Isso aí nada mais é do que machine learning e inteligência artificial por trás, cara. E por que? Você falou que ela saiu daqui da Terra em 2016, né? Isso. Chegou lá perto desse... 2018, coletou ontem. Por que que só coletou ontem, se chegou lá? Por quê, cara? Porque ela chegou, ela começou a orbitar o asteroide. Aí, primeira coisa, eles viram que o asteroide ele é muito mais acidentado, tinha mais pedaço de pedra. Vou falar pedra aqui, hein, galera. Não me... Não tá aqui em pedra, hein, você. Porque eu só falo rocha, né? Então... Mas o... Eles viram que ele era muito mais acidentado, tinha muito mais rocha ali espalhada do que eles tinham previsto antes. Então eles tiveram que fazer todo um replanejamento da missão. Entendi. Enquanto a missão tava lá. Caralho! Que loucura! Era pra ter sido feito essa coleta bem antes. Mas só foi agora por causa disso. No dia o cara deve ter ficado assim, mano, 15 anos pra gente aqui, a gente não sabia que tinha um monte de pedregulho o pedregulho nessa porra. O pedregulho tudo solto, porque é um asteroide pequeno, né? Então tá tudo solto ali. Ah, é? É. Ah! A gravidade do asteroide é muito baixinha, tanto que a sonda não podia pousar por conta disso. Aliás, é muito difícil você manter uma sonda orbitando um objeto tão pequeno, 500 metros, e bater tanto que ela bateu e saiu imediatamente, entendeu? Porque ele gira muito rápido também, quatro... Será que ela bateu e pegou uma cavoa assim com a mão? Não, ela tem uma... Na frente dela, e no braço robótico dela tinha tipo um prato... Sabe aquele aspirador de pó que fica andando na sua casa? Sei, sei, sei. Era tipo aquilo ali. Na hora que ela encostou, ela estourou uma cápsula de nitrogênio, o nitrogênio agitou o terreno ali e ela sugou, igual a um aspirador de pó, aquela rocha. Só que tudo isso em questões de segundos, cara. Caralho! Entendeu? Caralho! Então ela veio, bateu, estourou e puxou a quantidade de rocha. Que massa, mano! É impressionante que você sabe esse detalhe, inclusive. É, não. Isso aí que o pessoal... E tudo baseado na inteligência artificial, cara. É um robô. Ela é um robô, né? Ela é um robô lá. Tem um robô em Marte que tá andando lá em Marte. Quanto tempo você acha que dura até a gente ter uma inteligência artificial autônoma? Que pode tomar tudo? É tipo o Skynet. É. Você acha que a gente chega nisso? Você acha que isso é possível ou é outra coisa ilusora? Cara, do jeito que tá na... Isso aí eu acho que é bem mais possível do que qualquer outra coisa, né? Do jeito que tá caminhando, né, cara? Vai ser engraçado, né? Porque uma inteligência... Pô, que merda. Olha só quem falou isso. Não foi o Igor e o Monark. Tá ligado? Cara, tá caminhando, cara. Eu tenho uma história... Eu lembro até hoje, cara. Eu fui... Aquele filme Eu Robô. Você já viu o filme Eu Robô, né? Do Smith. Então, eu fui com a minha esposa assistir o Eu Robô. E na hora que a gente saiu do cinema eu fui falando isso pra ela, né? Falei, nossa, mas já pensou que foda o dia que tal que o robô estiver dominando tudo? Aí nós fomos no supermercado que até então tinha a caixa que ficava cobrando. Na hora que a gente chegou a caixa não tava mais lá, cara. Já era maquininha. Eu falei, olha aí. Olha aí, então, cara. Tá acontecendo. Você já vai no supermercado hoje em alguns lugares e você não precisa mais ter caixa. E eu prefiro... É automático ali, self-service, entendeu? Tudo que você faz. Você vai lavar carro hoje e você já entra com o carro sozinho e o negócio vem lá e lava. Muita coisa que você faz hoje, cara, já é baseada nisso aí, entendeu? É inteligência social pura. É, fábricas, etc e tal. É, construir carro, né, cara? Hoje não tem mais o cara lá apertando o parafuso. São aqueles mega robôs lá que estão construindo tudo. Inclusive essa é uma discussão da quarta revolução industrial e também de como a gente vai pôr o ser humano pra trabalhar sendo que os trabalhos fáceis ou mecânicos a gente tá extinguindo pra inteligência artificial. Só que a gente tem uma massa de pessoas que são mais velhas que eles estão acostumados, eles foram formados pra esse mercado de trabalho que já não existe mais. E aí? Não, esse é um dilema muito grande, cara. O que que faz? Eu, por exemplo, tenho dois filhos, né? Eu penso neles, né, cara? Ah, mas seus filhos também porque eles vão estar treinados pro nome de trabalho, né? É, vamos ver, né? Ou vamos pegar essa transição aí que pode ser até pior, né? Pois é. Então é complicado demais, cara. Bom, a gente consegue projetar coisas que, como, por exemplo, um Tesla, ele meio que anda sozinho em determinados lugares, né? Um carro. Inteligência artificial, foda que tem ali nele também. O algoritmo aí, machine learning dele é muito violento, cara. Mas uns 50 anos, 100 anos, vai, daqui a uns 100 anos, será que seres humanos precisarão dirigir, né? Entra nisso, né? Acho que bem menos. É, tudo bem. Eu falei 100 aqui que é pra gente ir muito longe. Mas aí também, cara, a gente pega, tem esse lado aí. Mas aí, cara, pega a nossa geração, ou a minha, tô um pouco mais velha que vocês, que há pouco tempo o pessoal fala, não, cara, quando chegar lá em 2010 e tal, vai ter carro voando, cara, tamo fodido que tem. É, entendeu? Então... Cara, mas a gente tem uma roda elétrica aqui. Você já viu esse cara andando em uma roda? Tem a roda, né? Tem a roda que já anda em elétrica. A gente acabou com todo o carro e ficou só a roda. Antes era só no círculo, mas no círculo ali, né? Agora você já anda... É um meio de transporte urbano, pô. Não, evoluir, evolui, né, cara? Mas assim, às vezes a gente olha hoje e fala, pô, daqui tantos anos, mas não vai nesse passo que a gente imagina, né, cara? Às vezes a coisa acaba dando uma segurada. Se bem que a internet foi um desse, né? Isso, foi um boom, né? É, foi foda. Eu quero mais um boom desse. Eu quero mais uma revolução tecnológica foda. Eu acho que a gente tá precisando, inclusive. Eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Ah, mas deve estar chegando, cara. Eu acho até... Tá na hora, né? Eu acho que até esse negócio de pandemia e tal, dessas mudanças que aconteceram, isso aí pode... Acelerar? Acelerar, cara. Pode acelerar. Porque o pessoal viu muita coisa, né, cara, nisso aí, né, cara? É, viu que... Negócio de escola, negócio de trabalho, entendeu? Os caras viram que o quê? Cara, eu pedia duas, três horas pra ir pro trabalho. Hoje eu trabalho em casa e o dono da empresa falou, cara, o cara produz mais, eu não preciso gastar com isso, a hora no cafezinho. Cara, olha aí. É, olha um negócio que até janeiro era impensável. Hoje já é realidade em muita empresa que já tá querendo manter esse tipo. Pode crer. Então, cara, pode ser que isso que aconteceu é terrível, mas pode ser que isso aí impulsione muitas mudanças. É, é meio que uma máxima da vida que o ser humano aprende com catástrofe, né? Aprende com tragédia, né? Com coisas horríveis acontecendo. É, a gente não aprende com sucesso, né, cara? Tem que se adaptar. Ninguém ia a partir de março parar de trabalhar, tá? Claro, é. Tudo bem. Teve uma massa aí que teve, que foi, mas o pessoal se virou, deu o seu jeito e tal, não sei o quê. E nessa parte, a parte de educação também, né, escola, né, cara? Os professores até então estavam ali, né, cara? Iam lá pro trabalho, dava aula dele. Agora não, cara. Agora tem que aprender a mexer num zoom da vida, aprender a fazer uma live da vida. É. Entendeu? Que é uma tecnologia, cara, que até janeiro, muitos professores, cara, nem sonhar. Ah, pô, tem que ligar um microfone e aí dá pau, não reconhece, como que eu faço? É verdade. Hoje já estão aí, hoje o pessoal já tá dando aula online ali, já tá melhor. Os profissionais já estão, já estão. A pandemia afetou muito o teu trabalho? Cara, o meu em si, eu trabalho com pesquisa, né, cara? Então, assim, eu já trabalhava bastante home office mesmo, assim, né, vamos dizer, e ia pra universidade e tal, mas lá na universidade, a Unicamp em si, ela tá fechada, né? Então nós, vai começar a voltar agora aos poucos, mas todo mundo tá em casa, trabalhando, meu trabalho em si mesmo não mudou muita coisa, porque tem esse trabalho, não é esse trabalho mais braçal, que tem que ir, não tem que abrir uma loja, não tem que fazer nada disso, né? Então não afetou tanto assim, não, né? Entendi, entendi. Mas eu falo de maneira geral, né, cara? Essa mudança aí, veio e pode acelerar alguma coisa dessa, entendeu? Tomara, eu quero. Tecnologias novas e tal. Eu tenho que acreditar que a próxima revolução nesse sentido é a inteligência artificial mesmo. É. Ah, isso aí já tá, né, cara? Qual que a gente pegar tudo hoje, né, cara? Que a gente tem, perto da gente, né, cara? É porque o pessoal acha que inteligência artificial é só o robô vir andando aqui e matar todo mundo, né? Igual os caíneos. Terminei isso, cara. Terminei isso. Mas não é, cara. Quanta coisa... I'll be back. Quanta coisa a gente tem no nosso dia a dia que é inteligência artificial, né, cara? Sim, sim. E os próprios, qualquer algoritmo desse que roda em qualquer lugar que você tá vendo aqui na Twitch, no YouTube, que tá rodando ali atrás, é uma inteligência artificial, né, cara? E aí fala, pô, o cara que gostou desse Netflix, né? O cara gostou desse filme, ó. Sugere pra ele esse, sugere pra ele esse, esse e esse. E aí mantém. Então, é... A inteligência artificial já tá aí. Agora, em que nível que ela pode chegar é um negócio de... É, talvez ela vá avançando e aí quando ela chegar num nível, ela revolucione a forma com que a sociedade interage, tá ligado? Ah, tomara que ela se mantenha sempre a nosso... Favor, né? Sempre. É, isso aí. Você tá com medo da Skynet, né? É, eu tô com um pouco de cagaço. Porque, assim, todos os filmes de... Todos os filmes é a inter... Sempre elas comem a nossa bunda. Tá ligado? Matrix, todos, 100%. Bom, vocês viram... Saiu uma notícia no jornal, um artigo, acho que da BBC, de uma carta, um poema, uma carta, que uma inteligência artificial escreveu que a missão dela era convencer porque que o ser humano não devia ter medo de uma inteligência artificial. E você lê a carta e é bizarro, tá ligado? Porque faz sentido, mano. E parece muito que ela tá falando, mano, parece muito que você acredita que é, tipo, alguém inteligente vivendo do outro lado, do lado dos números, tá ligado? Dos lados da vida... Eu não vi essa carta. Eu não vi, não vi. Tu viu? Você chegou a ver? Não, eu não cheguei a ver. Foi no BBC. Era um instituto deste Pesquisa de Inteligência Artificial que ele tem esse negócio que eles estão ensinando uma inteligência a ler. É machine learning. Você falou no começo do inglês. Cara, machine learning, cara, quer se dar bem aí no mercado de trabalho daqui, já é uma realidade. Aprenda machine learning, cara. Isso aí é machine learning. São esses projetos, tem esses projetos de machine learning aí que são fodas. Você coloca, treina a máquina com determinada coisa, depois manda ela executar, cara, ela executa perfeitamente, cara. E ela começa a ganhar, ela não só repetir, né? Porque os robôs até então eles podem repetir o que você manda. Mas ela pode combinar aquelas coisas ali, redes neurais fodíssimos que rodam ali dentro, que combinam aquelas coisas e ela acaba dando uma pequena consciência. Ela aprende, né? Ela evolui. Ela aprende mesmo. Ela evolui. Esse é o lance. São os algoritmos genéticos. Isso é assustador. Mas isso aí já tem, cara. São os algoritmos genéticos que a gente fala, né? E a própria rede neural, ela é baseada no lance de evolução. É o ritmo genético. São os algoritmos genéticos. Que da hora, mano. A rede neural, ela é baseada na teoria da evolução, entendeu? Sério? É evoluindo, é. É evoluindo ali e matando o que não serviu. Porque aí ele vai aprendendo, entendeu? Ah, então eu fui pra... Ah, não. Isso aqui não serviu, então eu vou pra cá e por aqui eu vou... É isso que acontece. O machine learning, basicamente, é isso mesmo. Redes neurais, algoritmos... É legal, cara. É legal pra caralho. É legal pra caralho. Eu também acho, mas assim, eu tenho cagaço. Tem, né? Eu não sou cientista. Eu posso ter cagaço. Mas...